Estamos aqui novamente no aeroporto, né Maninho? Nós, de novo! De novo! Aproveitando que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o like e coloca o sininho. E é isso aí, não deixa de seguir, senão vocês vão ver com nós. Agora nós estamos indo pegar o avião para ir lá para São Luís, próxima etapa da Fórmula Drift. Passamos aqui para comer alguma coisinha. Antes de entrar no avião, porque os dois estavam morrendo de fome. Na realidade o voo nosso vai até Orlando. Em Orlando a gente pega o corvetão, a gente ainda tem que acabar de instalar o nitro nele, fazer algumas modificações. De lá, colocamos ele na carretinha e vamos rodando até São Luís. Dá umas 12, 14 horas de viagem. Um rolezinho legal. E é isso aí, acompanha nosso. Bem que podia dar para ir rodando com ele. Podia, né? Mas tem uma placa, nos Estados Unidos até dá, hein? Tem uns estados que dava para pôr uma placa naquele carro. O corvetão, aparentemente, por fora não tem nada, é dia errado. Só montaram o bicho e embora. Tem até os faróis, a lanterna. É? Funciona a pisca, tu? Já era. O piso que você põe a mão para fora e a outra você põe no outro lado. E quando vai frear os dois, você põe a mão para fora. Ó, a luz de freio funciona, tem até parra de légeo para o céu da frente se quiser, velho. Boa. Agora vamos lá, senão o avião vai voar sem nós. É, a gente ia para a variaz já está há uns 10 minutos atrasado. A gente precisou fazer uma pausa para comer, porque estava em um estado deplorável. Na casa do João lá só tem monstros para tomar. O cara acha que ia ter o que para tomar em casa? Suquinho? Pô, cheguei lá, abriu a geladeira e já tinha monstros, mais nada lá. Ah, mas tinha um monstros novo lá de manga, mango louco. Mango louco. Mango louco. Maninho, segurei, não vai cair do trem. Só. Nós demoramos lá na alfândega e falta um minuto para o nosso embarque, só que a gente ainda nem passou no raio-x nada, porque quando você faz a primeira conexão, você tem que desembarcar e embarcar de novo. A gente está indo para o outro terminal, passando no raio-x e ir para lá. Mas como já mandaram as malas, eles esperam a gente para embarcar. Barriguinha não esperou nem eu pôr sapato, saiu correndo já? Cinco minutos para encerrar o embarque. Logicamente, o nosso portão é o último, lá do outro lado. O embarque já começou, já tem uns 20 minutos. Mas dá nada não, vamos chegar. Aí você vê que seus amigos estão em forma, que só de andar mais rápido para chegar no voo, ele já está tendo câimbra na batata da perna. O cara já está indo mancando para o avião, gente. Está precisando voltar para fazer exercício, hein, Maninho? Chegando no avião, já está todo mundo lá dentro. Os caras já estavam chamando a gente pelo nome, esperando lá. Olá! Chegar muito atrasado, acho que tem um pouquinho de vantagem também. Deram um upgrade para a gente para a primeira classe, dessa vez, nesse voo. Podia ser no voo mais longo, né? Mas está bom. Agora vamos tentar dormir mais um pouquinho, porque chegando lá vai ser bem corrido. A gente tem que chegar direto para o barracão do Mano, já vamos começar a instalar todo o sistema de nitro no carro. A gente precisa trocar a embreagem do carro, trocar o setup dele, mexer com a parte de amortecedores. Tem bastante coisa para fazer, já está tudo lá pronto esperando nós. As peças que a gente comendou já chegaram todas. Mas vai ser bem corrido, porque a gente só tem dois dias. Segunda-feira tem que ir cá o dinamômetro. E na terça-feira a gente sai correndo lá para São Luís. Na terça bem cedinho, porque vão dar aí umas... No Google fala que é 12 horas de viagem, mas como a gente vai estar com a caminhonete, com o trilhar atrás, eu acredito que vai dar aí pelo menos umas 18 horas de viagem, mais ou menos. Eu e o Eric vamos revezando aí no volante. E chegar lá para montar as coisas na quarta-feira, que quinta-feira cedinho já começa tudo lá. Chegamos aqui na casa do Mano, e aí mano? E aí, beleza? Olha o que tem aqui, Monster, né? É que negozou eu no Brasil, que eu vou pôr no latinha de Monster no carro de todo mundo. Vou pôr lá no Cobalt do Mano também. Isso aí. Minha mãe vai fazer uma comida caseira aqui na América, hein? Uma gaúcha toda, comida gaúcha, ó. Isso aí, comemorar o primeiro um milhão de views aí no YouTube, nosso. Vídeo da Barbários. Olha aqui as amôndegas. Olha o molho das amôndegas. Parece até que a gente está no Brasil. E eu faço muita panqueca para ele aqui. Vocês tomam vinho, vodka, cerveja ou o que é? Aqui é Total Flex. Aqui é bico-mustível. Não, vou tomar uma cervejinha, acho que é melhor um vinho, porque a gente ainda tem que trabalhar hoje, se não. Olha a arma do panete, ó. Esse daqui é o nitro agora que a gente vai instalar lá no Corvetão. Cara, gostei desses negocinhos aí. Top, né? A gente já tem toda a linha de nitro lá do... Você tem que resfriar? Sei lá. Esse sisteminho aqui? A gente vai descobrir. É para resfriar antes que fica bem em cima da... A gente já tem todo o sistema de nitro no Corvette, só que ele não ia para o motor, né? Ele só ia lá na frente do... Para resfriar o watercooler. Agora a gente vai colocar em cima do motor. O purge para. O purge para. Para cima, você deve ligar aqui e ele... Em vez de jogar o nitro fora, ele joga... Ele resfria. E aqui que seria para... Não, aqui é os parafusos do... Aqui que ele vai aos... Os jetzinhos. É, a gente... Ele vem com os caninhos que você põe aqui e é o jetz que joga. E a gente vai para fora, aqui, ó. É um para cada... Pediu mais, né? Isso aí vem dos outros cavalos, hein? Não, ele já vem de fábrica até 300 de roda. Para 300 de roda. Esse kit é para 300 de roda. Vamos tentar por... Não sei se o motor vende. Ó, aqui é a fonte. Olha, é. Um milhão de views, hein, João? Um milhão de views. Um beijo aí, João. Valeu, mano. Ó, e quem ainda não conhece o mano, segue lá no canal dele. Vamos deixar aí embaixo para vocês. Como que é o canal lá, mano? É Cobalt Underline. É XTM 1111. Cobalt Underline. XTM 1111. A gente vai colocar aí para vocês. Instagram. É isso aí, galera. E esse é o Instagram? É. Ou é o YouTube? Cara, eu... Tem um cara que cuida. É isso aí, galera. É bom. Eu vou falar que você tem que sentir o cheiro, né? Como o nariz é grande, eu já estou me sentindo o cheiro, João. Eu já estou me sentindo o nariz, ó. Dá uma olhada nas coisas que chegaram aqui, ó. Isso daqui faz parte do nitro, né? Olha lá, as linhas para a gente poder ligar lá na frente. O nosso nitro atual, ligar lá no outro. Controlezinho do nitro. Vamos abrir. O que é importante? Isso daqui é onde a gente controla com quantos RPM que começa o nitro, quanto RPM que para, quantos por cento do acelerador. Então, tipo, eu vou deixar. O acelereu 80% do acelerador, o nitro já liga. E ele desliga lá em 7 mil RPM. A gente controla tudo por aqui. Isso daqui, ó. As bugiganga. Bomba de combustível reserva. Vem numa caixinha de macaco. Chapeuzinho. Ó, Jardel. Parabéns, mano. Felicidades. Tudo de bom. Obrigado. Foi boa a noitada ontem? Foi horrível. Foi horrível. O saco tá horrível. Boa, parabéns, mano. Atrasado. Bom te ver, cara. Valeu. Ontem foi aniversário do Jardão. Ele ainda tá recuperando. Cadê? Eu mostrar o resto das coisas e até perdi aqui, ó. Olha que top isso daqui, ó. Opa, vira a câmera. Aí. Tampinha do nitro. Olha que louco. Da NX. Então a gente coloca isso daqui em cima lá do supercharger. O nitro passa uns caninhos aqui. O nitro já sai daqui e entra direto no motor. Então ele distribui igual em todos os cilindros. Tem quatro entradas. Como a gente tem oito cilindros, é uma entrada por fileira de cilindro. Então distribui bem igual. E aqui uma embreagem da Tilton. Que é pra aguentar a cavalaria mais. Tá fechada aqui. Depois eu mostro pra vocês. Pra aguentar a cavalaria mais que a gente vai pôr no motor. Chegando aqui no galpão do mano. O treino nosso tá ali no cantinho. Ih, e aí mano? Vamos lá. Corvetão vai tá aqui dentro, ó lá. Olha a criança aqui. Pronto pra receber o nitro. Ó o gaiolinho. Essa gaiolinha funciona? Funciona? Agora eu acho que... É a hora de começar a trabalhar agora. É isso. É. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho